Olá, mundo! Cheguei gritando mesmo pra ver se tu acorda pra cuspir, que já tá na hora, viu? De tu levantar. Eu já levantei, já estou aqui pleníssima pra gravar vídeo. Prático vídeo de hoje, já sabe do que se trata, né? Minha gente, semana passada comentei contigo que essa semana, na nossa segunda-feira das comprinhas, a gente ia ter o quê, minha gente? A volta da saga da Shopee. Vocês estavam quase vindo aqui, dando a minha cara, porque nunca mais eu gravei vídeo da Shopee. É porque eu tinha parado de comprar, né? Comprei tanto, 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 e aí não tinha mais nada pra comprar. Mas eu já voltei, fucei lá a Shopee da vida. E aí eu já comprei uma coisa, minha gente, que eu nunca comprei na Shopee. Vou te mostrar tudo, tudo, mas antes... Aproveita pra você se inscrever no canal, se você chegou agora, sejam bem-vindos. Ô, bem-vindos, e vamos rumo aos 3 milhões da mana. Não esquece que eu estou todos os dias aqui contigo, batendo o meu ponto. Faça chuva, faça salve, dá uma veterininha. Eu estou aqui. Agora sim, vamos começar, minha gente do céu. Pela primeira vez, eu comprei roupa na Shopee. Tu tem nossa... Olha, eu fico até... Arrepiadência, porque eu nunca tinha comprado roupa, eu nunca tinha mostrado roupa aqui pra vocês da Shopee. E aí, fuçando lá, eu pensei, vamos comprar umas brusinhas, umas coisas assim, beixameguetas. E aí, chegou, e eu estou aqui pra te mostrar tudo. E estou super ansiosa, eu vou abrir as duas sacolas junto contigo agora, nesse momento. Peguei, ó, até a minha... A tesoura da Pob, olha. Mas corta, viu? E aí, eu vou abrir aqui as sacolas e a gente começa o nosso vídeo. Lembrando que o preço vai estar aí na tela pra ti das peças, tá? Minha gente, já posso adiantar o negócio? Se tem brusinha de der, rearme, a gente der... Eu estou super ansiosa pra ver, assim... Ai! E aí, hoje eu te mostro e amanhã a gente prova tudo e vê como é que fica no corpito aqui da pessoa. Ó, temos dois pacotes. Um tá mais estufado, porque tem mais peça que o outro. E aí, eu não sei por qual eu começo. Bora, bora começar por esse aqui, ó. Tem mais peça. Gente do céu! Eu nem lembro as coisas que eu comprei na shopping. Bora começar. Ai, misericórdia. Eu já vi... Nossa! Gente do céu! Olha o tamanho! Não, pera. Eu vou provar tudo amanhã com vocês, mas eu tenho certeza que isso aqui não cabe em mim. Vai ficar muito grande. Por conta... É do tamanho, né? Lá, só tinha tamanho único. Mas dizia que vestia do P ao G. Ou GG? Não, acho que ao G. Se não, me falha a memória. Mas, ó, essa aqui é uma brusinha. Bem bonita a cor dela, né? É tipo tricô, minha gente. Ó, bem de pertinho aqui pra te ver. Eu acho que é tricô isso. Tem que lavar, né, mana? Eu sou do tipo que eu já vou experimentando. Mas tem que lavar primeiro, né? Marrando vai dar tempo. Mas, ó, tá aqui a primeira. Ela vem com essa manga que provavelmente eu vou ter que, ó... Diminuir um bocado pra poder ficar bom em mim. Mas eu gostei muito, muito da cor. Acho que realça o brilho dos meus olhos amendoados. Tá aí o preço na tela pra ti de quanto foi a brusinha. E, ó, deixa eu ver. Ela é meio... É tricô, né? Então, ó, tá vendo que fica meio transparente? Dá vale tu me ver daí? Mas eu gostei muito, muito da cor. E o modelo da brusinha é bonito, né, ó? Vamos pra próxima. Eita! Veio duas peças. Ah, essa daqui eu acho que vai dar. Olha, tá vendo que ela é menor? Ó, eu acho, minha gente, que todas essas peças é tamanho único. Ou não é? Ah, eu não lembro. Mas, ó, tu tá vendo que essa aqui é um pouquinho menor? Deixa eu ver se ela estica. Ah, ó, tá vendo? A bicha aí estica. Eu gostei muito da cor. Tinha várias brusinhas desse modelo com várias cores. Aí eu escolhi essa. Ela começa com preto, ó, tá vendo? A alça dela é bem grossa, né? Eu gosto assim porque não tem problema de tu usar com, tipo, alça assim do top. Ai, pera que tá caindo. Assim, sabe? E aí ela cobre de boa. E aí você consegue usar com sutiã de bolassa, ó. Então ela começa com preto, a manga. Aí vai pra uma faixa branca. Ai, eu amei a cor dessa blusa. Depois vai, tipo, pra um tom... Né, segura? E aí acaba aqui embaixo, olha. Num tom... Gente, que tom que é esse aqui, hein? É tipo um goiaba. É bem diferente, né? Esse tom aqui de cima, desse de baixo. Mas eu gostei muito dessa combinação dessas quatro cores. Achei! O luxo, poder e sedução, ó. Essa daqui, pelo que eu tô vendo, provavelmente eu vou ter que mandar diminuir essa manga aqui também, ó. Mas eu acho que essa parte de baixo aqui cabe de boa. Ai, quantas pessoas eu tô falando de boas? Pelo amor de Deus, quando eu pego com uma palavra, misericórdia é ela toda hora. Aí, ó, a outra... Ai, querida! Ai, gente, que perfeição de blusinha, ó. Isso aqui é tudo tricô. E, gente, é feito lá, mano, trabalho, né? É... Eu queria saber tricotar as coisas mais lindas. E esse tom... Ah, deixa eu colocar assim pra vocês verem. Fica muito, muito bonito. Ela também tem a alça um pouquinho mais grossa, mas não tão grossa quanto a... Quanto a... Quanto as outras. Pessoa se embolota toda pra falar. E aí, também vou experimentar no vídeo de amanhã, ó. A parte das costas é assim. E eu acho que... Isso aqui é um elástico em baixo? É! Ó! E estica, minha gente! Por isso que eu acho que essas peças é tamanho único. Porque ela tem um tecido que consegue, ó... Tá vendo? Esticar. Eu realmente não sei se vai ficar grande em mim, mas já tô ansiosa pra experimentar. Amei essa cor, já falei isso, né? Ai, eu amei as minhas cores das minhas blusinhas. Isso aqui é o quê? Um vest... Gente, um vestido! Misericórdia, pera. Calma. Deixa eu organizar aqui pra te mostrar. Como eu sei o que é a frente e o que é atrás do vestido, se não tem etiqueta? E agora vocês podem me ajudar a identificar. Eu acho que a frente é a parte menor, não é? Essa daqui é a frente? Gente do céu, é a costa. Essa manga aqui, ó... Ela estica mais do que as outras. Eu gostei dessa cor. É tipo... Ah, lá vou eu tentar explicar pra vocês essa cor rosa. Meio goiaba, meio pêssego. Vou mostrar assim, ó, daqui de trás pra vocês conseguirem ver o modelo, ó. Ele vem... Eu realmente não sei o que é a frente e o que é a costa desse vestido, mas tá. Aí desce, né? Vem com... Gente, é muito, muito trabalhado, olha. Tudo feito à mão, é. E aí vem essa parte da barriga, que fica meio com a barriga de fora. E os buraquinhos, ó. Tá vendo? Que dá pra ver a pele. E aí eu vou dobrando assim pra vocês verem o restante, ó. Aí vem a parte... Ai, sabe o que esse vestido me lembrou? Aquele... Aquele meme do vestido dourado e branco. Cês lembram? Nossa, parece muito, muito. Que cor que cês tão vendo? Comenta aí embaixo que eu quero saber. Vai que vocês tão vendo a cor, né? Mas eu tô vendo rosa. Rosa com branco. Aí a parte de baixo... Tarará, desce. E aqui na ponta, ó. É do mesmo estilo aqui que na... Na barriga. Ela fica com vários furinhos que... Que dá pra ver a pele. Gente do céu. As brusinhas de 10 reais chegou o nosso momento. Eu tava super ansiosa pra elas chegarem logo. Pra eu correr pra mostrar pra vocês. Pra gente sentir o tecido, a qualidade. Ver como é que é. Se for umas brusinhas top, a gente compra mais. Mas, ó. Vou tirar aqui do saco. Elas vieram todas embaladinhas. E é uma loja lá na Shopee. Que só vende brusinhas assim, sabe? De 10 reais. E aí eu comprei, acho que 4. 4 brusinhas. Ó, vamos começar por... Ah, esse aqui acho que todo mundo conhece, né? Virou febre aí as brusinhas... É tipo cropped, ó. Tá vendo? O que eu tava falando? Ah, tá. Virou febre as brusinhas das superpoderosas. Qual superpoderosas vocês eram? Do nada a pessoa muda de assunto. Mas eu quero muito saber. Eu era a... Pera, qual que era o nome da Azul? Essa aqui é a docinho, né? Eu era a lindinha. Eu amava a lindinha. Deixa aí nos comentários se tu era a lindinha. A florzinha ou a docinho. Mas ó, voltando aqui pra brusa. Assim de longe pra vocês verem como é que ela é. Ó, cropped. Aí tem uma manga. Gente, o tecido... É tipo... É malha? Isso é... Pera. Recomposição do negócio... Eu queria... Ah, não tem. Mas eu queria muito falar pra vocês qual que é esse tecido. Mas ó, é tipo um tecido de... Uniforme, talvez? Ó. Ah, eu tô louca pra experimentar. Então tá. Tem esse primeiro modelo. Aí vamos pra esse... Ah, esse aqui é diferente, ó. Esse aqui eu comprei assim. E ele parece ser menor, né? Que a outra. Aí vem com uma rosa aqui. Só um detalhe aqui, ó. Ai, pera. Pessoal não consegue mostrar. Aqui, ó. Vem uma rosa. E ele é assim, regatinha. E a manga é mais grossa também. E é um cropped, ó. Bem bonito. Atrás não tem nenhum detalhe. Aí vamos pro próximo. Ah, que coisa fofa, meu Deus. Olha. Eu acho que é o mesmo material. Todas, viu? Só o que muda mesmo é o modelo, né? Tem a cinco manga. E tem a regatinha. E aí esse aqui eu escolhi nessa estampa. Que são várias carinhas sorridentes. Eu achei muito, muito bonita, ó. Mostrando de longe pra vocês. E aí vamos pro último. Que é qual? Ai, gente. Tinha tantas estampas que eu fiquei na dúvida na hora de escolher. Mas aí eu escolhi essa... São quatro, né? É, são quatro. Escolhi essas quatro estampas. E aí tem essa daqui. Ai, gente. Sério. Eu amei, ó. É um gatinho com um álcool. E simples assim, ó. Coisa a mais fofa na vida. Eu acho que vai ficar bom aí o tamanho. Isso daqui, minha gente, tinha P, M e G. Se não me engano. Não tinha PP. Se tivesse PP, eu teria comprado PP. Mas não tinha. O menor tamanho era o P mesmo. Aí eu fui e comprei ele, ó. E, ó, deixa eu te falar. Amanhã eu vou experimentar tudo com vocês. E eu vou te esperar aqui, ó. Porque eu quero te mostrar as peças no corpo pra te ver. E eu já posso te adiantar que tá um frio. Mais um frio. Tanto é que eu tô toda empacotada. E eu vou vestir o quê? Regata. Cropped. Então a pessoa vai passar frio. Por isso eu te espero aqui amanhã. Pelo amor de Deus. Faz favor de aparecer pra ver o vídeo, tá? Porque eu vou tá experimentando as brusinhas passando o maior frio. Mas eu vou tá aqui amanhã. E, ó, tem dois vídeos aqui do lado pra você assistir. Não esquece de se inscrever no canal e de me seguir lá no Instagram. Arroba a Jessica Sousa. Ai! Eu tô te esperando por lá. Beijo pra tu. E até amanhã. Não esquece. Temos o compromisso marcado. Tchau!